Sai! Cuidado! Estou na base deles. Cuidado! E fora nada! Bora! Criação, menino. Sai de uma chave. Roubou meu Ace! Meu Deus! Eu fui te ajudar, cara. Ajudar o quê? Eu estava vivaça, velho. Pô, fui te salvar a tua vida, velho. Tinha que agradecer, na verdade. Ah! Tinha que agradecer, velho.